Relacionado com a eleição antecipada da NBC Acontece, Horas Nidadão marca na presença e estudo de Yemen, presidente Siané Alcino Baris. O posto administrativo e o município de Siané Alcino Baris, a falta de informações para esclarecer que os procedimentos de atos eleitorais tornam, pelo menos um, com a informação em fundo e a eleição antecipada. E o ensaço para eleitora Siané continua a iniciativa. Já conhecemos o partido de Siané Alcino Baris, agora é o registro filofálico ou é isso? Não, os partidos políticos, desde a lei anterior, a lei de Siané Alcino Baris, a lei nº 9 para 2017, então os partidos políticos de Siané Alcino Baris concorrem no momento da eleição parlamentar. Siané Alcino Baris continua a concorrer. Mas o que determina se é bem ou bem, não depende de cada partido de políticos a ter uma lista de candidatura. A lista de candidatura não é uma ideia, depois de ser a coligação, se é 30 dias para que a lista de candidatura vai terminar o recurso, e não é uma coisa que se vale a coligação, lista única, vale a coligação, avança e direcione. Significa que a eleição antecipada agora, a lista de candidatura não é? A lista de candidatura não é? Também é uma atitude do parlamento. A lista não é uma atitude do parlamento. Ainda não é uma atitude do parlamento. A lista não é uma atitude do parlamento. Mas para a ONU, lá exige falha. Se a inscrição for para a reta de falha, apoio também, partidos políticos concorrem. E as condições, eleição geral de 2017, Liubá, partidos políticos concorrem, pelo menos não tem reta de inscrição de 20 mil. Não é uma atitude do parlamento. Não é uma atitude do parlamento. Não é uma atitude do parlamento. Mas a lista de candidatura tem que continuar a emitir. Então, a lista de candidatura não é muito importante. para a atitude do parlamento. Não é uma atitude do parlamento. A lista de candidatura não é? A número numérico não é? Nós consideramos que é um atitude do parlamento. Portanto, um, dois, três, tem um atitude do parlamento. Não tem que partidos políticos concorrem. Portanto, a lista de candidatura não é? O número de candidatos para deputados do parlamento é 65 definitivos, não 25 suplentes. E se partidos políticos não é uma atitude do parlamento. Não é uma atitude do parlamento. Eles são agora, né? Previstos a fulano. Estão agora. O presidente da república se dá o decreto. Hoje foi uma anuncia. Que está resolvido o parlamento nacional. E não é um decreto. E se publica o jornal da república. Ah, porra. Hoje está lá. E pela hora, o presidente da república tem que fixar. Tem que fixar a fala. Loro ou não é? Mas, a experiência é uma atitude. Mola que tu fixa. Loro ou não é? O presidente da república tem que rola o órgão de administração eleitoral. Rua. Está isso aí. Para sugar. Capacidade. Capacidade de meios. O ensame que ele retém o tempo suficiente para a preparação de dia. o órgão de administração eleitoral, né? Rua, né? Para ser o presidente da república. Fixa. Loro. A eleição. Também. E aí, tem a lei número 9 para 2017. Artigo 19. D. M. 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 S. Estai, Sene e a Biba, para a Rato Bele organizar a preparação para que a eleição tenha sucesso e, claro, o resultado de sair dele garante a minha credibilidade, garante a satisfação da pública nessa 2017. Se há o máximo possível, eleição ainda não é eleição de qualidade. Agora, dali da tarde, aproveita a oportunidade que o sistema é um dos melhores sistemas para optar. Então, esse sistema não é sem margem para a manobra. Até que o voto aumenta. Agora, a maneira de pensar, a cara esclarece que tem a chave e a cada centro de votação. Centro de votação, quando Bahia Hira é uma vota roto, quando se brigar a ser presidente ou secretário de mesa, se ela não tem que conferir boletinos de voto de Hira Maximo, aquela ata. Então, se ela usa a votação de Hira, Hira Magnulo, Hira Branco, Hira Vale, Hira Abandonado, se ela não é roto, tem que conferir os fiscais de cada partido político na observação, o rigoroso, os internacionais, não os nacionais, Hira, na presença da Comissão Nacional das Eleições. Depois, Hira o ata. Ata os resultados. E cada ata de centro de votação, ata ser, e também soma, a lei que a não vai estar, mas ela tem que ter resultado. O resultado é Hira. Hira a sua mãe, se ela tem que ter cadeira e ir e ir, também tem que ter resultado de Rácit. Cadera e ir e ir. Para atribuir para cada partido político, e a maneira, ela tem que ter resultado de Rácusa, e o resultado de Rácusa. E, além disso, o sistema está em apuramento, depois o CNS se revê a fila-fale. Usa o sistema na larença, mesmo dados na larença, o resultado é o ramal colar. Então, o CNS está em tribunais de recurso, para tribunais de recurso, valida na publicação. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor presidente, CNS, com a bailição antecipada e te continue a informação selo.